Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foram as minhas notas no Enem Isso porque vocês pediram muito, então que eu estou eu para atender o pedido de vocês O que vocês não me pedem sorrindo, que eu não faço sorrindo também? Esse ventilador... é assim gente, o ventilador faz bagunça no meu cabelo, bagunça no meu cabelo Eu vou gravar sem o ventilador, não vou que tá muito calor Então, vai ser assim o vídeo, viu gente? No vídeo de hoje eu vou contar uma coisa pra vocês Bota na cama, cara, fica na bota, vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai Eu vou falar em ordem decrescente, do maior pro menor, ok? Beleza A minha maior nota no Enem, como sempre, foi a nota de redação Porém, não foi como sempre, porque a minha nota de redação foi pior do que nos outros anos Esse ano eu tirei 840 Tudo bem, 840 é uma nota boa, nota razoável, beleza Só que, foi menor, né? Tipo, você tá acostumado aí assim, sempre assim Você desce pra baixo de novo, desce pra baixo Parabéns pelo pleonasmo, Ana Cláudia É uma pessoa que realmente não tá estudando mesmo Enfim, eu fiquei chateada de tirar 840 porque eu esperava Aumentar a minha redação Tudo bem que eu não treinei redação esse ano Não peguei num caderno pra escrever uma redação A única redação do Enem, pro Enem, estilo Enem que eu fiz Foi no Enem Tá justificando o seu fracasso? Tô justificando o meu fracasso Por falta de empenho, foi sim A minha segunda maior nota foi em Ciências Humanas Que é uma matéria que eu gosto bastante E que é uma matéria que eu vejo na faculdade Quer dizer, eu vejo Filosofia e Sociologia na faculdade Que eu faço direito Então, Filosofia e Sociologia As questões que caíram Eu sabia responder Ou sabia até eu nem chutar Agora, Geografia E outra coisa História, assim, que eu não vi muito Não sabia realmente, não lembrava mais E eu tirei 692 As questões de Filosofia e Sociologia Que eu sabia que eu vi esse ano Eu acertei Geografia, História História, inclusive, que eu era muito boa Eu só tirava 100 histórias Ah, mas não sabia Grande parte ali eu não sabia responder A minha terceira melhor nota Foi em Ciências da Natureza Eu tirei 623, alguma coisinha Depois da vírgula eu nunca lembro A única coisa que me salvou Que eu lembrava fazer Era Química e algumas coisas de Biologia O resto eu realmente não sabia mais Química, porque eu tive uma professora de Química Que eu acho que era muito boa A professora Lucimar Se você estiver vendo esse vídeo Grande beijo Porque você enfiou Química e Orgânia na minha cabeça Que não saiu nunca mais A minha quarta nota é de Linguagens Eu achei essa prova desse ano, assim Com a prova de todos os outros anos Um texto gigante Que não dá tempo de ler Que se eu lê uma vez Quando eu terminar de ler Se eu não lê uma vez Que se eu lê uma vez Tem que voltar Quando você vê Acabou o tempo da prova Mas é a vida Todo ano é assim A gente tem que se acostumar A ler aquela prova rápida Eu não estava mais treinando Ler tanta coisa assim Daquele jeito Em tão pouco tempo Eu acabei pulando muitas questões E, ai, estava de saco cheio Daquela prova Mas, enfim Tirei 615 Não é uma nota boa Não é uma nota ruim É uma nota razoável É porque, assim Em linguagem É difícil ir bem em linguagem Tem que acertar muita questão Para ir bem em linguagem Eu nunca vi uma pessoa Na minha vida Que tirou, sei lá Mais de 700 em linguagem Não conheço Se eu sei você Se apresente Me mostra Me conta como que faz E a minha pior nota Como sempre Como todo ano Foi em matemática Só que esse ano A diferença é que Eu fui bem pior Do que nos outros anos Realmente foi bem Fazia muito tempo Que eu não tirava Uma nota menor Que 600 E quando eu olhei lá 583 Essa não 583,8 Que é a minha nota Desse ano Eu fiquei um pouco triste Tudo bem Que eu não estudei Eu não vi isso Esse ano Estou fazendo direito A gente não vê matemática Em direito Mas, pô Fique triste, né Doeu meu colação Várias coisas Que eu sabia fazer antes Eu não sabia mais fazer Naquela prova Inclusive eu também Nem tive saco Para fazer Eu olhava Era média Era moda Era mediana Não era Ah, não sei fazer Pula É porcentagem Não é porcentagem Também não sei fazer E se você pegar Todas as minhas Cinco notas Somá-las E dividi-las por cinco Você vai ver Que a minha média Foi 671,02 É uma média ruim Não é uma média ruim É uma média razoável Eu digo razoável Para muita gente Pode parecer boa Ou para outras pessoas Pode parecer ruim Você avalia sua nota Conforme o que você quer Para a sua vida Eu faço curso de direito Como eu já falei nesse vídeo E para o meu curso Com essa nota Eu não entraria No mesmo curso Que eu estou hoje Então, vendo por esse lado Por eu não conseguir passar No meu curso Hoje em dia Com essa nota Eu acho uma nota razoável Só que para outros cursos Que não sejam tão concorridos É uma nota maneira Dá para passar em bastante coisa Eu esperava mais Eu esperava mais de mim E eu achava que eu lembrava De muita coisa ainda Mas eu percebi que não Que eu lembrava de pouquíssimas coisas E eu percebi Que estudo Que tudo isso é treino Você precisa treinar o seu cérebro Você precisa ler Sobre aquele assunto Você precisa ver aquele assunto Para você recordar Daquele assunto Na hora que você precisa Mas enfim É isso Essas foram as minhas notas Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu gravei ele Mas porque muita gente Me pediu para falar As minhas notas Então está aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Tchau, tchau 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 Tchau